Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, estamos de volta com o Rio World do nosso desafio do Gelo Marinho E no final do episódio passado aconteceu uma coisa estranha aqui, comentaram que a tempestade solar deixou muito frio aqui dentro Mas não foi, porque o Kwon está marcando menos 40 de resistência mínima, mas não era para ele estar marcando menos 40 É porque só o casaco de pele azul dele dá isolamento de 40 Cadê o isolamento da Veste Tribal, que dá 7.9, 8, né? E o isolamento da touca de pano, eu não estou entendendo porque que dá 8 aqui Realmente eu não estou entendendo o que está acontecendo isso A Arlene, vamos ver, ela está com menos 34 de isolamento, não está contando o isolamento da Veste Tribal Será que tem alguma coisa que está bloqueando isso? Vamos ver o Gabriel O Gabriel está com 91 de isolamento, meu Deus do céu, 91, Gabriel 74 é só do casaco de pele de trumbo Aí ele está com uma Veste Tribal de lã de múfalo, que dá 16 E mais a touca, eu vou tirar a touca do Gabriel E vou dar a touca para a Suelen Eu acho que eu já tinha feito isso no episódio passado, não tinha? Eu tenho quase certeza Agora ela ficou com menos 49, eu preciso de mais roupas aqui O que eu tenho disponível aqui? Eu tenho essa lã de mega preguiça aqui Eu vou colocar, mesmo ela com 51%, eu vou forçar ela no... Não, espera aí Está bom o casaco dele, né? O casaco dele é de pele azul, pô, ele precisa de uma camisa Ele vai ficar sem calça, essa calça... calça de couro de elefante Qual que é o isolamento dessa bagaça aqui? Preciso acertar essas roupas aqui, este 2.8 mais 5.2, vai dar 7, né? 7.9 Não, o casaco está bom Mas ele está tomando... Mano, por que ele está com menos 40? Menos 40 é só o casaco, não está fazendo sentido para mim Se alguém souber, por favor, deixa aí nos comentários A Arlene está com uma calça de pele de pantera Eu devo ter mais algumas peles aqui disponíveis, né? Então, espera aí Temos 34 de pele de pantera Será que eu consigo fazer mais uma calça de pele? Eu acho que não, né? Tarefa Adicionar tarefa Fazer calça De pele de pantera Gasta 40, não tem O que eu tenho aqui disponível? Só tenho pele de porco E tenho 77 de pele de trumbo Mas aí não vale a pena A pele de trumbo é para casaco, mano A pele de trumbo é... A pele de trumbo é besteira Ó, pele de trumbo Arlene Casaco de pele azul, a Suelen Pele azul... É, mano, eu preciso de mais... Eu preciso de pelo, né? Preciso de pelo... Preciso de pano Estou plantando já aqui O algodão Para fazer mais touca Beleza, vamos aguardar, então Vamos deixar rolar aqui É, eu tenho... Ih, fabricou outra calça Ali Eu tenho... 87 carne humana Eita, toma invasão Liga o botão Vai cair aonde? Rapaz Puxa, um monte de ceifador Todo mundo está com o rifle de precisão? Sim Sim E não Por que que está sem o rifle de precisão? Tarefa Putz, faltou fabricar um rifle de precisão Vamos lá Vamos segurar essa bagaça Gabriel fica mais aqui perto Puan fica... Puan fica aqui E Arlene fica aqui Ok, vamos deixar essa velocidade um pouco mais Puan já foi Puan está fogo, hein, mano? Foi o Puan que matou isso aqui, né? Certeza, quer ver? Cérebro artificial Não, foi a mini torreta Caramba Gabriel não deixa eu chegar perto, não Meu Deus Tira no outro Gabriel não deixa eu destruir a torreta Já era, esse bicho é muito forte Ok, tem mais, né? Porque Tem mais, ó Não, não tem não São só esses mesmo Bom, pelo menos eles devolveram o aço E o que eles detonaram, né? Cada um aqui vai me render Acho que 15 de aço Se eu não me engano Mais o que caiu no chão Acho que no final das contas É, mais os componentes que eles vão dar Acho que no final das contas Acho que não deu ruim, não Só o frio aqui fora Que tá embaçado, né? Tô no meio do inverno, mano Tá menos 80 lá fora Tem que pegar de volta aqui E isso aqui é o quê? Vixe, Maria Quebrou tudo aqui Uma torreta aqui Uma torreta aqui Eu preciso pesquisar A torreta poderosa, né? O que eu tô pesquisando? Ah, beleza Eu já tô pesquisando ela já Caiu uma cápsula aqui, né? Vamos dar uma olhada Kim Então, o Gabriel e a Arlene Eles estão enrolando aí Pra rolar esse noivado aí, né? Arlene não, desculpa A Suelen O Gabriel e a Suelen Eles estão enrolando Pra rolar esse noivado aí Na situação deles atual Eles estão tomando menos 6 Dormiu no frio Tá com um pouco de dor Ambiente feio Tem 10 da opinião do Gabriel, né? Eles têm 10 da opinião entre eles, né? O Juan e a Arlene A Suelen e o Gabriel Tem esse mais 10 Acho que já dá pra começar A fazer uma graça já, né? A Suelen Como é que ela tá aqui? De isolamento 49, não O Gabriel tem que ir lá fora buscar Onde é que tá isso aqui? Tá perto Gabriel consegue Cirurgião, hein? Como é que é cirurgião? Ah, tá É porque Passado Aí tá andando O filho da mãe levantou Olha que maldito Eu tô achando que eu ia Mas eu vou redatar Ele vai cair de novo Pior que não vai Ou então ele vai cair lá Caiu Vai lá, Gabriel Você quer rápido? Teimoso, hein, mano? Vai Vamos ver se você consegue Aqui não vai dar tempo Corre Corre Ok E a Suelen Cuida do cara Viralizar o tratamento É... não Tratamento sem medicina Por enquanto Esse cara é de onde? Ele é do... Independente... É mulher, mano Kim Pitman É mulher Eu tenho uma dificuldade Pra reconhecer gênero Nesse jogo É... sem medicina Ok O que que eu preciso fazer agora? É... eu não sei se vale a pena Eu... Esses caras Independente Refugiado espacial Ele não tem... Ele não tem facção, né? História North Confederado de Canto Cacroyle parentesco Trogo parentesco Fuzileiro da facção Império do Exo Ele não tem Vixe, mano Vou passar o... Cadê? Saúde Não posso operar ainda? Sacanagem Ih, mano Se esse cara... Tá, deixa aí Vamos deixar ele aí Pra ela ir treinando, né? Aglomerado assustador Não Deixa rolar Quem se juntou Ai, mano Não olha você ter se juntado O que que você trouxe de bom? Calça de pano Casaco de pano Camisa de pano E veio sem touca Perfil Tem preso de artístico Fascínio químico Corredor e nervoso Saúde Saúde Operações Remover Pulmão direito Trabalho Só quem vai fazer A Suelen Vai lá, Suelen Não Melhor medicina? Não Medicina natural Pior Priorizar Não Primeiro tira esse item daqui Agora sim Priorizar operando o químico Vamos lá Vamos começar Carnificina Um já foi Remover O químico direito Quanto de debuff isso deu? Vamos ver Situação Nós esquartejamos um humano Não dá debuff quando Opa, isso é interessante Quando é aliado Não dá debuff? Você está zoando Situação Saúde Vamos remover o rim direito Agora Eu tenho medicina ainda? Acabou minha medicina natural? Mas eu tenho a normal ainda Tenho Medicina normal Pior Vai mano Remove o rim do cara aí Bora dormir Cadê o rim? Cadê o pulmão? Aí vale dinheiro O falho E eu estou vacilando Aqui mano Pera aí Saúde Não, consegui sim Consegui remover o pulmão Vai Sueli Faz aí Faz teu nome Bora Consegui remover Órgão de colono Colhido Menos 5 É então Eu não consegui então Remover o pulmão Porque alguma coisa Deu errado aqui mano Eu não entendi direito O que aconteceu Mas eu removi sim O pulmão Só tenho o pulmão esquerdo E agora Para finalizar Vamos remover o coração E tome debuff Beleza Beleza Bom Sabe o que fazer Né Peda de espaçonave Caiu Onde está isso? Um pouco longe Passou A lambida No Kim Como é que ficou A situação deles Em termos de É Órgão colhido Menos 9 Sport TG Humano Dura 6 dias Órgão De colono Ah Tem 2 Debuff Deu 3 Debuff Menos 9 Por que Que isso aqui Ficou separado Com fome Frio Colono Morreu Menos 3 Tá Mas eu acho Que dá Para manter Com esse Receber um pouco De amor Porque eu estou Ganhando aqui 10 Da opinião Do Gabriel Tem as toneladas De diversão E receber um pouco De amor Acho que com esses Buffs aí Eu consigo manter O Gabriel Tá demorando demais Mano Para pedir ela Em casamento Caramba Órgão O Puan Tá com 100 De amizade Com ela Tem que tomar Cuidado Isso aí Viu Gabriel Essa amizade Aí Tá Tá bem estranha Essa amizade Aí Não quero ser O cara Que ia Colocar minhoca Aí na sua cabeça Mas Eu preciso Passar por esse Invernal Aí Mano Gabriel Fazendo combustível Tá Beleza Eu tenho 168 De aço Tinha bastante Aço Perdi tudo Gabriel Vamos colocar Você Para fazer Serviços De Forja Forjar Que você Já aproveita Já faz O outro Rifle Já Detona Os mecanoides Já faz Tudo Já Agora Primeiro Mecanoide Primeiro Mecanoide Eu preciso Desses Componentes Aí Cinco Seis Sete Oito E a pesquisa Como é que tá Arlene Pesquisa Construir a agricultura Vou botar Do dois Aqui A agricultura Para ela voltar Para a pesquisa Caravana Para Berenice Se não Cancela Essa cama Deveria ser Também Mais um pedaço De espaçonave Se é bom Arlene Está menos 88 Aí fora Ela aguenta O problema É que ela Não carrega Eu acho Não faz Auxiliando Depois Eu tenho Que Dar um Grau Nesse Aço Compactado Nesse Material Compactado Por que Que Vocês Foram Por Cima Consegui Manter Estão Bem Onde Ficam Os Órgãos Aqui Deixa Eu Ver Se Eu Acho Não Sei Mas Tem Aqui Um Rinho Um Coração Eu Deixando O pulmão Será Que Eu Perdi O pulmão Será Que Eu Falhei E Perdi O pulmão Acho Que Foi Isso Eu Achei Que Eu Tinha Retirado O pulmão Mas Eu Joguei O pulmão Do Cara Fora Porque Eu Estou Vendo Aqui Os Demais Aqui Bom Vamos Lá O Gabriel Terminou O Rifle De Precisão Agora Os Três Tem De Precisão Beleza Eu Preciso Manipular Esse Aço Aqui O Tanto De Aço Que Eu Tenho Aqui Vamos Ligar Isso Aqui Manipular Essa Escola De Aço O Que Falta Aqui Nessas Tarefas Bomba De Explosão Eu Tenho Que Suspender Essa Bomba Por Enquanto Porque Senão Vou Acabar Usando De Besteira Isso Aqui O Rifle De Precisão Nada Por Enquanto Desmontar Mecanoide Para Sempre Aí Boa 4 Tá Perfeito 10 De Animais Pra Que 2 De Corpo A Corpo E Pirumaníaco Incapaz De Combater Incêndio Claro Como É A Situação De Vamos Ver Órgão Dipolono Colhido 4 Dias Dá Pra Aguentar 2 Dias Acaba Esse De Menos 6 Dá Dá Pra Aguentar Expectativas Baixas Tipo De Medicina Normal Ou Pior E Vai Direto Pra Mesa De Operação Começar Colhendo O pulmão Sempre Um pulmão Um rim E Aí Depois O Fígado Ou Coração É Money Trabalho Eu Não Tenho Espaço Pra Mais Colocar Mais Um Colono Pra Trabalhar Não tenho como Eu não tenho o que ele fazer Repousar Paciente Cápsula Cápsula de carga Manda aí Um pelo Aí Tá bom Onde tá isso? Tá perto dos mecanoides? Não Eu tenho que sair logo desse invernão Aí Mano Estourou uma Ih A bateria Estava ligada Droga Esqueci de desligar as baterias Caramba Oh Não acredito Eu coloquei pra gastar medicina Ele gastou uma Glitter World Eu coloquei medicina normal Pior Mano Tá de sacanagem Comigo Agora eu fiquei só com 4 Tá bom Vamos lá Tirou 1 Saúde Adicionar tarefa Colher o rim esquerdo Vai deixar o cara se curar Ele tá Ele colocou umas roupas ali né Devia deixar pelado Deixar pelado né Mas não agora Antes de tirar o coração Eu deixo pelado Eu sou muito mal Vamos deixar esse Finalizar esse cara É cara a mulher mano Porque toda vez No Whitney Mulher Essa mulher Beleza Temos vários órgãos Suelen Para de dar comida Pro morto Nice E agora Pra finalizar Gabriel Desveste E depois Limpa Limpa Saúde Operação Colher Agora Colher o fígado Gabriel Limpa aqui Que tá sujo O hospital Eu acho que eu aguento Esses debuff Aí Bom Já dá aquela Isso Mano Eu sou muito mal Ok Beleza Aproveitar E vamos diminuir A velocidade Finalizar esse episódio Por aqui Tá difícil Essas turbininhas Tendo que não girar Mas beleza Tô com 465 de aço Esperando um comerciante Agora né Pra comprar esses órgãos Tudo aí A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo